Olha uma execução, Diogão, ontem na Zuna Leste, não é? Um rapaz executado com diversos disparos de arma de fogo, pistola 9mm e .40, viu? É, Joninho, Johnny Luiz da Silva Ferreira estava dentro do carro dele, um Corolla, quando segundo testemunhas, dois homens numa moto da cor branca passaram por ele. Houve o início de uma troca de tiros, o Joninho chegou a disparar dois ou três tiros, mas daí, Diogão, falhou a pistola Glock 380 dele, com alguns cartuchos deplagrados, carregador alongado, mas sinais de que a arma teve um incidente, Diogão, chamado chaminé, segundo os policiais militares. Trava ali e não tem jeito, viu? E é um cano alongado, ele podia dar rajada. Travou na terceira ou na quarta bala, Diogão, e aí perdeu, né? Se a munição não for de qualidade, ela trava mesmo. Exato, e foi o que aconteceu com a pistola Glock do Dioginho, que levou diversos disparos de arma de fogo executado dentro do carro, ali na Laranjeira, Diogão, esquina com a Pioneiros, ali onde tinha a linha do trem, bem ali naquele cruzamento, exatamente na Zona Leste, ali no Interlagos. Que coisa, hein? E pelo jeito ele já esperava sofrer um atentado a qualquer momento. Tinha dois mandados de prisão em aberto e era responsável por... Dois? Dois, por porte ilegal de arma e assaltos. Inclusive, Diogão, temos umas imagens aí, que a TV vai mostrar depois no Tempo Quente com o Cid, que ele chega numa residência fazendo o assalto. Entendi, era assaltante de residência. É, já era coincidíssimo da área, né? É, se fosse uma pistola, se fosse um revólver, né? Trava aquela munição, o tambor gira, passa pra próxima. Mas era uma pistola, tinha muitos tiros, é a parte da vantagem, só que quando trava, até destravar, às vezes não dá tempo.